A gente está aqui com esse desafio de painel, depois de uma rodada de ações, multimercados, essa diversidade toda de ativos, e no meio de um cenário bem diferente para a renda fixa, a gente está se propondo aqui a discutir o que vem pela frente nos fundos de crédito privado. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos, parabenizar aqui os premiados, e queria começar, claro, com uma pergunta clássica, como é que vocês estão enxergando esse cenário, olhando do ponto de vista macro, com juros na mínima histórica, como é que está sendo fazer a gestão dos fundos? Está muito desafiador aí? Oi. Bom, acho que a gente está em um ambiente agora muito mais saudável no que tange aos balanços. Depois do evento de reprecificação que a gente teve no ano passado, isso trouxe ainda uma atratividade maior no que tange a carrego. As taxas estão, em relação ao risco das companhias, muito mais interessantes do que estava sendo praticado no primeiro semestre do ano passado. Um pouco aí do mercado de capitais atuando no financiamento das companhias, com a ausência dos bancos públicos e BNDES, isso tem trazido uma diversificação maior de emissores e criando uma oportunidade boa para que os investidores também comecem a participar desse mercado de maneira mais ativa, capturando um pouco desse retorno que antes ficava aí na mão dos bancos. Então, a gente está otimista, eu acho que com esse funding disponível no mercado, acho que novas companhias começam a acessar o mercado de capitais, companhias sólidas que não são tão tradicionais começam a enxergar esse ambiente como uma fonte de captação para destravar investimento, eventualmente até rolarem suas dívidas. Então, a gente está bem otimista em relação ao futuro, mesmo com juros baixos, eu acho que ainda é uma categoria interessante para o investidor ter no seu portfólio a categoria de crédito privado, inclusive nós aqui atuamos hoje especificamente nesses fundos na classe high grade, de baixo risco de crédito, então acho que tem aí um yield legal para ser capturado. Bom, bom dia a todos. Concordo bastante com o que o Pedro trouxe aqui. Inegavelmente, a gente está entrando num ciclo de crédito que está só começando. Foi engraçado, o Parreiras comentou aqui que talvez na economia real esse negócio, o juro baixo esteja só 5% precificado, e eu concordo também com ele. A partir de 2016, depois da mudança de governo e da nova diretoria do Banco Central, e esse ciclo que parece ter paralisado agora com a Selic em 4,25, inegavelmente, para as empresas, isso tem um diferencial gigantesco. Quando a gente para para olhar no final de 2015, quando os juros atingiram 14,25, e algum tempo depois, a gente estava vendo o setor corporativo morrendo, foi engraçado, porque no início de 2016, eu comentava com alguns sócios, a turma perguntava e eu via o setor corporativo morrendo, porque a receita estava desaparecendo e a despesa financeira dos caras estava nas alturas. A partir daquele momento, realmente, os balanços das empresas começaram a ficar bem aliviados, e se o crescimento, a atividade econômica ainda não voltou, na nossa visão, é questão de tempo. Então, inegavelmente, para as empresas, talvez seja o melhor momento. O mercado de capitais vem assumindo o protagonismo que sempre lhe foi de direito. Algumas distorções do passado acabaram tirando um pouco desse protagonismo. E eu sempre comento que um país que quer crescer com uma economia robusta tem que ter um mercado de capitais eficiente. Inegavelmente, a gente está nesse momento. As empresas perceberam que é mais eficiente se financiar através do mercado de capitais, em comparação aos bancos, porque, inegavelmente, o mercado de capitais, através dos fundos, consegue alongar mais as dívidas, consegue, talvez, customizar a parte de fluxo de caixa dos papéis. E, enfim, não à toa, no ano passado, as empresas captaram cerca de meio tri através dos mercados de capitais aqui e lá fora. Então, olhando para frente, a gente realmente está muito otimista e tem aquela discussão se a renda fixa vai acabar ou não por conta dos juros. A gente também compartilha a mesma visão do Pedro, a gente tem certeza que não. Inegavelmente, do ponto de vista dos investidores, está acontecendo uma migração para ativos de maior risco em busca de maior retorno, mas a gente não tem a menor dúvida que parte dos investimentos vão ser mantidos ainda em renda fixa. E, obviamente, os ativos de crédito, os fundos, são a melhor alternativa para isso. No sentido de que o investidor contrata uma equipe especializada a comprar uma cota de um fundo para fazer essa análise para ele e conseguir encontrar as melhores oportunidades. Falando ainda das empresas, a gente vê uma nova safra de empresas acessando o mercado, vindo ao mercado, não só para captar dívida, mas também para o equity. A XP trouxe uma captação bem emblemática, da Premier, ela fez uma emissão de ações, um IPO, uma empresa pequena, bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. Na dívida, isso já é uma realidade, então, a gente tem muitas empresas captando debêntures, as notas premissórias, securitizando fluxos para captar recursos mais eficientemente do que nos bancos. Então, obviamente, a gente está bem otimista com esse novo ciclo de crédito. Bom, primeiro, bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui recebendo esse prêmio, representando o Alexandre Miller, que é o gestor do fundo. Bom, acho que essa pergunta tem diversos ângulos. Eu vou tentar focar um pouco mais no ângulo de oferta. e aí jogar alguns números que muitas vezes no mercado de crédito tem pouco dado ainda em relação ao mercado de écores, tentar jogar alguns números para conseguir desenvolver essa pergunta. Eu acho o seguinte, a gente lá na JGP, a gente lançou o IDEX CDI, não sei se todo mundo aqui sabe, mas é um índice de crédito que é público, é só entrar no site lá que vocês conseguem ver todos os dados, que se baseia basicamente muito na metodologia do SEMB lá fora, que é uma regra de negociabilidade das debêntures que compõem esse índice. E aí, olhando de 2017 para agora, vou jogar alguns dados aqui para vocês terem uma noção. Nesse índice, o número de debêntures subiu de 50 para 120, o tamanho desse índice saiu de 30 para 70 bi e a gente consegue ver uma representatividade do índice em relação ao total de debêntures de estoque em fundos em torno de um terço, então já é uma representatividade boa. O duration desse fundo de 2017 para cá saiu de 2 para 3, 3.2. Então, eu acho que esses dados refletem um pouco o que aconteceu, claro, e o que vai acontecer. Então, quer dizer, um aumento de duration, que é um pouco isso que o Fausto falou, o mercado de capital se desenvolvendo, as empresas vindo ao mercado, obviamente, tem mais prazo. Um aumento de debêntures, de emissores, e o aumento de negociabilidade de negociação, de fato. Então, se você olhar os Estados Unidos, por exemplo, o US High Grade, tem um duration do High Grade, de 9.4. É claro que sempre é difícil comparar o Brasil com o US, que é o mercado mais desenvolvido, mas você vê que ainda tem muito espaço para aumentar do ratio, que é o mercado de capitais ser um provedor importante de prazo para as empresas. E, sem dúvida, muito espaço de novos emissores. E aí vem todo aqui também o call macro, do Brasil crescendo. A gente acha que tem aí, digamos, um nicho grande que vai nascer, que não nasceu aí no Brasil, que é o High Yield, mas por enquanto a gente está focando aqui no High Grade. mas são as empresas médias, já com, obviamente, com algum desenvolvimento, balanço auditado, algum histórico bacana, que atualmente estão na mão dos bancos, os bancos são os provedores de capital, que essas empresas podem ser first time issues. Então, a gente acha que tem aí um ecossistema importante para nascer no Brasil. Então, do lado da oferta, a gente está super otimista, a gente acha que os emissores vão continuar. No Brasil, a alavancagem, se você olhar a alavancagem do Ibovespa, é em torno de 1,9. Se você olhar a alavancagem do US High Yield, é de 3,9. Claro que os juros lá são bem mais baixos, então, você consegue um pouco mais de alavancagem, mas também tem uma parte importante, na medida que as empresas aumentam o investimento, elas têm capacidade de se alavancar mais. Claro que eu estou pegando o índice Ibovespa, que são as melhores empresas. Então, acaba sendo sempre caso a caso esse negócio. Então, acho que tem duas frentes importantes. aumentam o mercado de capitais, mais prazo, mais emissores vindo ao mercado, e também essa questão de a gente enxergar mais emissores vindo do High Yield. Depois a gente, acho que pode desenvolver os outros ângulos dessa pergunta. A gente teve, no fim do ano passado, um chacoalhão do mercado que deixou muito investidor, especialmente o mais principiante, preocupado. A julgar pelos comentários de vocês, esse maior otimismo, dá para dizer que isso ficou para trás, que essas preocupações já se dissiparam no mercado? Sim. Fazendo uma retrospectiva, a gente, a nossa visão, tudo começou em janeiro, aliás, em maio do ano passado, quando o Copom reduziu a Selic e sinalizou que viriam grandes cortes à frente, o DI de cinco anos, que no início de janeiro estava girando em torno de oito, ele caiu lá, de forma muito abrupta, quase 300 bips de uma vez, para algo em torno de cinco. Então, os papéis em percentual do CDI, eles tiveram uma reprecificação para que obtenha-se o mesmo spread de crédito, foi uma correção natural de mercado, e isso acabou trazendo ali rentabilidades aquém das expectativas e um pouco abaixo do que estava sendo praticado. vinculado a isso, a gente também, dado a demanda exagerada pela classe de crédito, as companhias aproveitaram esse ambiente para poderem fazerem suas emissões a taxas bem comprimidas, que, por sua vez, após essas emissões saírem do lock-up, que é o prazo de 90 dias que você está impedido de negociar, essas emissões tiveram uma correção ainda mais forte. Então, isso jogou ainda mais lenha na fogueira. E aí, os fundos que estavam rodando na casa de 110% a 120% do CDI passaram a rodar abaixo do CDI e alguns até negativos. Isso foi saudável no final do dia, isso trouxe uma profundidade, vários pontos positivos, isso acabou mostrando para o investidor que não é uma classe pré-fixada, existe volatilidade, mostrou para todo mundo que o mercado secundário funcionou, ninguém teve problema de liquidez, tudo tem preço, claro, mas o mercado é líquido, teve um dinamismo muito grande. e eu acho que a gente, acho que os três aqui hoje tiveram um cuidado muito grande no crescimento. Eu costumo dizer que a gente não está disposto a crescer a qualquer custo, alocando a qualquer preço. Então, acho que esse cuidado de fechar o fundo, evitar deixando o dinheiro na mesa, foi um conservadorismo que acabou, no final do dia, trazendo uma consistência, a gente sofreu, mas bem menos em relação a outros players. Então, acho que esse cuidado em proteger os cotistas atuais do fundo, ele acabou sendo um outlier em relação aos nossos pares. Então, acho que... E acho que também foi uma tempestade perfeita quando a gente enxerga o juros nominal, toda essa performance aquém da expectativa, junto com juros nominal muito mais baixos, uma migração para a classe de risco, isso tudo em um, dois, três meses, acabou realmente impactando de forma relevante toda a indústria de crédito. Mas acho que, no final do dia, foi educacional para todo mundo, separou quem não está acostumado com volatilidade, reserva de segurança, não é para estar em crédito, obviamente, quem tem aí um apetite um pouco maior por risco, pode considerar, eu tenho um apetite maior por risco, então, minha parte de liquidez fica em fundo de crédito, acho que isso cabe a cada investidor avaliar seu próprio perfil de risco e liquidez. Então, acho que no final do dia foi muito... foi saudável, olhando hoje em dia. Ficamos dois meses, três meses sem dormir, mas hoje a gente enxerga como saudável. Legal. Sem dúvida. A gente também acredita que o pior ficou para trás. A gente notou que os spreads começaram a se estabilizar e até mesmo, em alguns casos, voltaram a fechar ali no início de dezembro. Então, o pico de alta dos spreads aconteceu no final de novembro. E, assim como o Pedro comentou, a gente também percebeu que esse movimento aconteceria com um pouco mais de antecedência. Obviamente, o cenário macroeconômico teve uma preponderância grande, porque era uma indústria, a indústria, o mercado de capitais aqui acostumou-se a financiar muito no percentual do CDI. A gente fez uma comunicação no início do ano, a gente soltou uma carta lá para meados de... no final do primeiro tri, falando um pouco sobre essa jabuticaba brasileira, que o percentual do CDI só existe no Brasil por conta da volatilidade passada da taxa Selic, dos movimentos abruptos, de uma taxa que ninguém sabia como ia se comportar à frente, e que, obviamente, isso era muito bom quando o juro era muito alto, mas, de toda forma, com a sequência cadente dos juros, isso deveria ficar para trás. E, obviamente, a gente olhava esse negócio com descrédito, porque, a partir de 2016, mais uma vez eu volto em 2016, a gente notou que a Selic poderia atingir um dígito. A XP Asset Management, o time macro, soltou uma carta, já acreditando em juros de um dígito, lá em meados de 2016. A gente entendeu como é que isso impactaria a indústria de crédito, os emissores e os fundos, e a gente começou a reduzir a exposição nessa classe de ativos. Foi engraçado, a gente fez um comentário com uma boa empresa, fez uma emissão, se financiava muito no percentual do CDI, e, em determinado momento, pelo excesso de demanda pelos fundos, muito dinheiro entrando nos fundos, o mercado muito líquido, ela percebeu que poderia pagar uma taxa em percentual do CDI mais baixa do que a emissão anterior. E num cenário de juros caindo. Então, a gente fez a conta do spread de crédito, como o Pedro comentou, e viu que ela pagaria um spread de crédito inferior ao da última emissão, sendo que as métricas de crédito da empresa não tinham apresentado uma melhora. A alavancagem, inclusive, estava piorando. Como o Renato comentou, a gente já vê espaço para a alavancagem das empresas aumentar, sobretudo no cenário de juros baixos, um ciclo econômico mais favorável. A gente fez a conta e falou, poxa, não faz o menor sentido esse cara pagar menos. E a gente viu que esse negócio foi se, enfim, se perpetuando naquele momento. E para as empresas, realmente foi muito bom. Muitas empresas conseguiram captar, fazer emissões longas, em custos, em percentual do CDI muito baixo. E eu brincava, falava com muito diretor financeiro de empresa, CFO, falava, olha, se eu estivesse no teu lugar, eu juntava o capital máximo que eu conseguisse, porque dificilmente, talvez, você vai ter outra oportunidade dessa. A decisão foi difícil, nossa decisão também foi de fechar os fundos. Eu vi o Carlão comentando aqui da Capital. É difícil, porque você olha para a indústria, enfim, os concorrentes captando, não é que a gente não gosta de dinheiro, a gente tem preocupação e, enfim, em alinhamento com os nossos investidores. E a melhor forma que a gente fez de, enfim, se blindar desse excesso que o mercado cometeu foi fechando os fundos, fazendo alocações naquilo que a gente acreditava que estava bem precificado. Acabou que a gente sofreu menos que a média e usou essa oportunidade, a readequação dos spreads de crédito para reabrir os fundos, voltar a captar e fazer boas alocações. Então, inegavelmente, a gente está super otimista, o mercado financeiro, ele corrige muito rápido, então, os excessos foram corrigidos de uma forma rápida, foram dois, três meses de cotas ruins nos fundos, mas que melhorou o carrego dos mesmos, então, a gente olha agora, tem um carrego muito melhor. E esse movimento também, ele não se manteve só nos papéis em CDI, a gente viu muitos papéis em IPCA também sofrerem uma desvalorização momentânea, e aí foi mais engraçado, porque uma febre também, as demêntrias incentivadas. A gente viu um movimento até um pouco anterior aos dos papéis em CDI, porque talvez o investidor não se conformou que o papel que há dois ou três anos pagava IPCA mais 7, IPCA mais 8, agora está pagando IPCA mais 4, IPCA mais 3,5. Mas essa é a nova realidade do Brasil. Então, esses papéis sofreram também uma desvalorização, um reajuste momentâneo, e a gente também acredita que o pior ficou para trás neles, e que algumas oportunidades ainda estão na mesa, tem muita oportunidade na mesa, e, negavelmente, eu acho que quem esperou, quem teve um pouco de sangue frio, quem não se assustou, quem ficou próximo do gestor ao qual estava investido, entendeu esse movimento e usou isso como oportunidade. Então, efetivamente, a gente está olhando para frente super otimista que esse foi um aprendizado e foi saudável para o mercado. Legal. Estão chegando algumas perguntas, aí eu já vou passar a palavra para o Renato. Quem quiser mandar pergunta, a gente está recebendo aqui no sistema. E tem duas perguntas que me chamaram a atenção aqui. Uma do Maurício, perguntando como é que vocês veem o papel do crédito bancário, letras financeiras, por exemplo, para a gestão dos fundos, se ainda existe apetite por esses papéis. E, na sequência, o Fernando perguntou como é que vocês enxergam as opções de financiamento das empresas hoje? Como que se equilibra a opção de emissões de equity com múltiplos altos versus dívida barata? Deixa eu só pegar um pouquinho o gancho dessa outra pergunta e depois eu tenho essas duas que eu acho legal de compartilhar com vocês alguns dados. O Fausto, acho que falou muito bem essa coisa da anomalia, das debêntures de serem percentual do CDI e jogando alguns números também que eu acho sempre bom ter número no nosso índice, por exemplo, em torno de 40% do índice ainda é percentual do CDI. A gente também estava com essa visão negativa sobre esse sub-início e a gente estava muito underweight. Menos construtiva. É, menos construtiva. E, de fato, isso foi o que trigou essa crise ali no agosto, setembro do ano passado e foi realmente uma crise 100% técnica. O fundamento não teve nenhum. Pelo contrário, o que a gente viu nos outros painéis aqui, o fundamento está super positivo. E aí, a gente também, a gente tem uma base do proprietário lá de que a gente acompanha os fundos, todos os fundos de crédito e vocês terem uma noção, de 2017 para cá, todos os fundos de crédito somando aqui a quem chama de cash enhanced, que é o mais líquido, que é o high grade e os dedicados, infraestrutura, estruturado, saiu de 50 para 90 bi. Arredondando, 87 bi. O outflow de setembro a dezembro foi de 12 bi, em torno de 15% da indústria. Então, foi um outflow significativo. É um terço do que foi captado em três lá. Exatamente. Então, isso explica, acabou tendo uma contaminação geral. E aí, como é que funciona? Quer dizer, começou com o personal CDI, os fundos de zero nas pessoas, vou sair antes desse movimento piorar, faz sentido, só que isso intensificou o movimento e aí acabou se alastrando para o CDI mais e assim foi. E aí também, para vocês terem uma noção, o IDEX saiu de CDI mais 0,7 em julho, 0,7 é o spread de crédito, ponderado, para 1,28% ali no fim de dezembro, janeiro e continua por ali. Não mudou muito. Então, essa foi a abertura de spread, 0,7 para 1,3 arredondando. Com a duration de 3, então, é 0,6 o delta, duration de 3, então daria uma perda absoluta de 1,8 mais ou menos. Então, isso é mais ou menos aqui para a gente mensurar o risco desse negócio. E assim, da nossa visão lá, a gente enxergou até como saudável essa correção, na hora que você olha o US High Grade, por exemplo, você tem um spread de crédito na faixa de 110 a 120 bips, depende ali do momento, mas, quer dizer, 0,7 não faz sentido, 70 bips de spread, não faz sentido. Então, quer dizer, teve uma correção saudável, a gente acha que talvez foi um pouco too much, então, o Miller até, acho que comentou alguma carta que a gente, é difícil sempre prever qualquer coisa, mas a gente, se a gente tivesse que fazer alguma previsão aqui, a gente acha que deve ir para uns 115 bips esse negócio, então, pode fechar em torno de 15 bips. Então, esse é um pouco o panorama e um pouco a nossa visão desse negócio. Agora, voltando para as outras duas perguntas, eu acho que o Lemos só da primeira. A primeira, de LF, a gente não tem muito assim na carteira, acho que é um movimento, é um, talvez um movimento, não sei se em geral, mas cada vez um pouco mais difícil de alocar, que os prédios são muito comprimidos, não tem tanta liquidez assim, então, a gente não é muito fã assim dessa, a gente tem um pouco, mas não muito. E qual que era a outra pergunta mesmo? A segunda pergunta era, como é que vocês enxergam as opções de financiamento das empresas hoje? Como que se equilibra a opção de emissões de equity com múltiplos altos versus dívida barata? Eu acho o seguinte, a empresa vai sempre pensar nas estruturas de capital ótima. Então, no crédito, você normalmente tem uma certa limitação de alavancagem, depende do setor, claro, tem setores que têm ativos reais, tem uma capacidade de alcançar mais alta do setor elétrico, por exemplo, mas, em geral, assim, quando a empresa passa de três, já começa a ficar uma coisa um pouco, sei lá, vão acompanhar. Então, eu acho que o sócio ou o gestor, o CEO da empresa, ele vai sempre olhar qual que é a alavancagem dele máxima, de maneira razoável, e aí, se ele bater no teto, ele vai para o equity. Então, acho que é um pouco essas duas coisas. E aí, também, no equity, você sempre tem a questão do follow-on secundário, que aí tem um outro fator para o, eventualmente, tem um, a família está saindo, ou o private equity está saindo, que aí, só no mercado de equity. Então, acho que são os dois fatores que vão pesar na decisão. Eu queria contribuir um pouquinho também para essa discussão, é engraçado. Realmente, o cost of equity caiu, o custo da dívida caiu, mas, é engraçado, sempre quando uma empresa vai fazer uma oferta primária ou secundária, vai diluir os acionistas, é difícil. E foi engraçado, porque, como o custo da dívida caiu muito, em determinado momento, a gente viu empresas que estavam tradando em múltiplos baixos, muitas empresas emitirem dívida para recomprar o equity. Perfeito. A dívida está tão barata que não faz o menor sentido o cara, se ficar se diluindo, efetivamente, ver o equity tradando barato. Inegavelmente, ele esbarra na alavancagem financeira, que é permitida para o setor e para a empresa, e aí tem a decisão de financiamento através de diluição no equity. E, inegavelmente, o mercado aceitando pagar múltiplos mais altos para a empresa, obviamente, aí é o contrário, o cara vai querer se diluir, vai querer vender participações. Então, como o Renato colocou, eu acho que vai muito da estrutura de capital ótima que a empresa vai querer encontrar, mas, mais uma vez, a dinâmica do mercado de capitais recente, o cenário prospectivo, vem permitindo a empresa escolher onde quer se financiar. E, obviamente, isso para a gente é um movimento perene, a gente vê que esse negócio vai continuar com o desenvolvimento do mercado de capitais, mais uma vez, causado pelos juros baixos, consequência dos juros baixos. Então, os juros baixos, realmente, ele tem uma abrangência muito grande, e, obviamente, para nós, investidores, também é de extrema importância, porque traz novos horizontes de investimento. Legal. Pedro, quer comentar? Eu acho que já falaram bastante, acho que depende de cada caso, vai da estrutura de capital ótima, eventualmente, se a companhia tem como fazer um crescimento, ela vai poder se sentir à vontade ou confortável de ser diluída, eventualmente, ela está batendo num covenant, aí ela vai buscar alguma coisa mais em termos de aporte de capital, eventualmente, se ela tiver com baixa alavancagem, vai aproveitar esse ambiente de juros baixos para tomar dívida, então, acho que é muito caso a caso. Em relação a contrapartes bancárias ou corporativas, a gente, no passado, alocava muito mais instituições financeiras, onde a gente ainda encontrava um spread de crédito interessante, acho que agora, com essa reprecificação generalizada, eu não tenho dúvida nenhuma que acho que a indústria inteira tende a caminhar para o mundo corporativo. Legal. O Wesley perguntou como se proteger de crédito privado ruim. Eu queria aproveitar essa pergunta para que vocês contassem um pouquinho, rapidamente, como que está alocado cada fundo hoje, para que as pessoas entendam, lembrando que todo mundo pode conferir uma matéria no site do InfoMoney, que a gente explicou com mais detalhes as estratégias de cada fundo e vale conferir. Eu acho que, primeiramente, naturalmente, uma análise de crédito e um monitoramento constante é a alma do crédito privado. Hoje, nosso processo é todo pautado em comitê, onde o código de deliberação se dá por maioria, então, a gente também tem todo o monitoramento com base em divulgação de resultado, sempre trazendo a modelagem à mesa, olhando ali o orçado versus o realizado, e também um cuidado muito grande na precificação desse investimento, olhando ali um pouco do que tem de oportunidade no mercado secundário desse próprio emissor, enfim, acho que é um, como evitar um default de crédito, é monitorá-lo constantemente para que, eventualmente, seja feito esse desinvestimento, caso acenda alguma luz amarela aí. Sem dúvida, a análise é a mais importante, a análise e monitoramento, e não diverge muito de uma análise de renda variável, de equity, porque a gente está analisando empresas, então, a gente tem que tentar entender se eles conseguem nos pagar no final das contas. Obviamente, o ciclo econômico tem preponderância em alguns momentos, se você escolher uma empresa muito cíclica, no ciclo econômico ruim, você pode ter que sentar com ela na mesa para dar mais prazo, para alongar, porque pode ser que ela não consiga ter o fluxo de caixa necessário, mas eu carrego uma tríade aqui que é bem interessante do ponto de vista do investidor de crédito. O cara muito corajoso, ele quebra, então, você não pode ser corajoso, você tem que ser desconfiado e você tem que ser muito ágil. Essa é a tríade que a gente carrega ali. Eu brinco que a turma de crédito tem o mesmo trabalho de ecora e só ganha menos. Mas eu acho assim, infelizmente, o nosso mercado ainda é um mercado de balcão, com o mercado de crédito lá fora também, mas é um mercado pouco desenvolvido em relação aos Estados Unidos, você tem alguns instrumentos como o CDS, que você consegue um derivativo, que você consegue se proteger de alguns nomes. Aqui a gente está bem distante disso, então, acho que a maneira de se proteger um pouco que o Pedro e o Fausto falaram, que é uma análise robusta, você está constantemente monitorando o ativo para eventualmente você reduzir risco no momento que você achar que o cenário mudou, que as expectativas são ruins. Eu acho aqui também importante você calibrar a sua concentração, por isso que os fundos de crédito tendem a ser muito diversificados, então, não só no absoluto do fundo, como também na sua concentração por papel. Então, se você não está muito concentrado no papel, você consegue, na medida que você muda de opinião nesse monitoramento, você reduzir a posição ou zerar a posição. E também crédito é aquela coisa, o negócio nunca é do dia para a noite, vai se deteriorando, digamos, você vai tomando um market to market negativo, porque o spread vai abrindo, mas você consegue evitar um default. E muitas vezes você vai ter ali um cenário de reestruturação, um cenário, lembrando, o crédito está ali na prioridade da instituição de capital. Então, você vai ter, normalmente, um fator de recuperação dependendo do ativo. Nos Estados Unidos costuma ser alto, aqui no Brasil não tem muito histórico, tem poucas empresas que passaram por casos de reestruturação, não tem muita estatística, mas a gente vê a nova lei de recuperação judicial como um fato, digamos, de regulamentação importante para a gente evoluir nesse ponto. Então, acho que as pesquisas são positivas nesse sentido. Legal, vocês querem contar um pouquinho? Esse ponto, eu corroboro com o ponto da diversificação, acho que não é uma carteira, hoje, no nosso, no AF Gerais, a gente tem quase 85 contrapartes, então, muito pulverizado, claro que um case que a gente tem alguma convicção a mais do que o outro, a gente já tem uma aposta um pouco maior, mas eu acho que a arte do crédito está também em diversificá-lo. E aí, contando com gestores profissionais, acho que o investidor pessoa física pode se beneficiar desse monitoramento constante, ao invés de apostar todas as fichas em um único case ou dois, três. Vocês querem falar também um pouquinho da alocação dos dois fundos? Posso falar, sim. Negavelmente, é uma carteira pulverizada, no caso do Chipetop, mas acho que a grande diferença dos últimos, talvez, dois anos foi que, olhando esse cenário de juros baixos e de spreads baixos em alguns casos, a gente preferiu concentrar em cases que a gente tinha um pouco mais de convicção ou porque a gente acreditava que a gente ia ter algum ganho de capital, ou seja, que os prédios de crédito daquela emissão, daquela emissoria, se comprimia, trazer retornos diferenciados. Então, a gente conseguiu efetivamente ter bons retornos, muito por conta de algumas concentrações que a gente teve na carteira. A gente ficou um pouco fora de papéis bancários, como o Pedro comentou, a gente percebeu também que foi um movimento longo, porque os bancos, como os bancos reduziram muito as concessões de crédito, acabou que eles ficaram líquidos e não precisavam acessar o mercado. Eles perceberam que o mercado estava líquido, precisavam alocar e conseguiram também emitir em taxas muito baixas. Era engraçado, você batia lá num banco de primeira linha, pôs para comprar uma LF e o cara quase nem te atendia ou te oferecia 100.2 do CDI para 3, 4 anos, a gente achava engraçado, mas, de toda forma, essa carteira acabou que a gente também ficou um pouco mais ausente nas alocações bancárias. E, sem dúvida, volto aqui nesse ponto, o fechamento do fundo para novas captações foi um dos grandes diferenciais dos últimos tempos. Renato, quer comentar? A gente lá na JGP, a gente tem uma família de fundos, que vai desde do Corporate, que foi aqui o fundo que ganhou o prêmio, que é o fundo mais high grade, mais conservador, e até o Select Premium, que é um fundo que aloca muito um percentual alto em offshore. Então, são fundos que começam com 20% em percentual offshore, depois 40%, depois 80%. Então, claro que você, na medida que você aumenta a exposição ao crédito offshore, você aumenta a volatilidade e risco, compensação você tem em retornos maiores. Então, o histórico do Select Premium em torno de 150% do CDI, que para padrões de crédito é alto, e aí já para o high grade, já vai para os 110%, 115% do CDI, historicamente. Mas hoje, o Corporate, se você olhar a carteira dele, ele tem em torno de 140 debêntures, estão bem diversificados. A gente está com um carrego em torno de CDI, mais 1.4%, mais ou menos, e um duration de 3.4%, 3.5%. Estamos com um duration um pouco acima do ídex. Eu acho que o caminho dos fundos de high grade, a gestão ativa, vai ser cada vez mais similar a uma gestão de equities, que vai ser você estar a fazer, em vez do stock picking, fazer o debênture picking, você estar overweight ou underweight em créditos que você acha que vão overperformar ou underperformar, e você ajustar o teu risco na duration. Então, por exemplo, se o gestor estivesse prevendo aquele movimento que aconteceu no fim do ano, ele poder reduzir a duration, ficar mais defensivo, e se ele está achando que a perspectiva é boa agora, ele aumenta um pouco a duration para ficar um pouco mais de risk on. Então, acho que essa gestão ativa vai ser bem característica daqui para frente nos fundos de clientes, os high grades. Você reclamou que o gestor de fundo de crédito privado tem um trabalho parecido com o de equities, mas ganha menos. E o Rogério está perguntando aqui, dizendo que ele é cotista e que partilha da filosofia que um bom time deve ser bem remunerado, mas como conciliar atuais taxas de administração com a redução da Selic? Eu quis dizer que tem dois ângulos do ganha menos. Tem o ângulo pessoal e tem o ângulo de yield mesmo. Óbvio que são riscos diferentes. Mas, é claro, o risco é diferente, então, a taxa de administração é muito mais baixa, a performance também tende a ser muito mais baixa, então, é natural. Mas eu acho o seguinte, eu acho que está tendo um movimento importante de alguns fundos reduzindo um pouco a taxa de administração, eu acho que é natural, na medida que o Selic caiu tanto, os juros caem tanto, você tem que se ajustar para você gerar alfa para o investidor. Então, acho que esse é um movimento natural. Eu acho que dos nossos fundos, a gente está com equilíbrio bacana, a gente não reduziu, mas a gente está entregando alfa, então, acho que vai depender muito de fundo a fundo, na medida que ele consiga entregar alfa dependendo da taxa de administração que ele ocorre. Claro que a taxa de administração ela tende a ser um pouco maior na medida que toma mais risco, então, por exemplo, nesses fundos que eu mencionei que tem um percentual maior de offshore, a taxa de administração já tende a 1%, nos fundos high grade já é em torno de 0,75%, então, tem essa variação e acho que cada gestor se adequar para o... Colaborando com o Renato, eu acho que, inegavelmente, as gestoras terão que ter uma família de fundos, como ele mencionou, fundos que não tomam tanto risco com taxas, ou seja, que dão menos trabalho para o time de gestão, taxas mais baixas e fundos com mais risco que tomam um pouco mais de tempo do time, taxas mais altas, e, negavelmente, a gente entende que, mais uma vez, a Selic é um fator importante na precificação da taxa de administração, mas, inegavelmente, os prédios de crédito das emissões é um fator de maior importância. A recente precificação acabou deixando as emissões mais aderentes às taxas de administração dos fundos, mas, de toda forma, isso é um tema que sempre está sendo revisitado, então, remunerar bem o time significa ter um patrimônio sobre gestão crescente, mas eu acho que bem diversificado em termos de alocação de risco, e isso vai de acordo com o que cada gestora quer, ou seja, ter mandatos desde o D0 até os fundos com resgate em 360 dias, que é o caso das PAS, e, obviamente, você poder cobrar taxas de administração distintas nessa família de fundos. Eu acho que quando houve o evento da reprecificação em meados de outubro a gente optou por reduzir a taxa de administração de toda a família de fundos de crédito privado, hoje a gente tem o Gerais e o Gerais 30, e, na ocasião, alguns amigos da indústria me questionaram, poxa, mas agora que os spreads subiram, acho que não tem necessidade de reduzir a taxa de administração. Como um bom mineiro, a gente já falou, então, beleza, fica aí com a sua taxa, que a gente vai reduzir isso aqui, para a gente conseguir entregar um resultado adequado para o investidor em relação ao perfil de risco do produto. Estamos aí em fase de estruturação de novos fundos, também para caminhar para o mundo offshore. Trouxemos já ontem um novo gestor que faz offshore num grande banco de investimento, então, já saiu daqui ontem do evento da XP para fazer o exame demissional e ir para Belo Horizonte. Então, a gente está aí entusiasmado em desenvolver novas teses de crédito para poder agregar um pouco mais de retorno diante dessa dificuldade de juros baixos. Legal. Queria agradecer a presença de vocês três, obrigada pela participação no painel. A gente não conseguiu responder a todas as perguntas, mas agradeço a participação também de todos. Obrigada.